Vinte dias da morte da vereadora Marielle no Rio de Janeiro, do motorista Anderson, e nada esclarecido até o momento. É uma execução planejada, ninguém que planeja a execução não tem, pode ser uma pessoa, um inexperiente, um iniciante, pra você planejar uma execução daquele porte, você tem que ter algumas noções do entendimento da prática das execuções. E aí tem algumas coincidências, câmeras desligadas, testemunhas que agora dizem que foram aconselhadas pela polícia a sair do lugar, enfim, são algumas coincidências ruins nesse caso. Casos como o de Marielle acontecem sim, em profusão, num país como o nosso, mas o caso de Marielle chama atenção, porque deu notoriedade, publicidade, vamos entender os outros casos, vamos entender os outros casos através da ótica do caso de Marielle, e não simplesmente dizer, ah, não, mas porque tem muitos, vamos esquecer o dela, não, porque tem muitos, o dela fica mais emblemático.